Fonda, me parece que o Estado brasileiro não estava preparado para lidar com, para usar aqui um jargão policial, esse modus operandi, agir à revelia do Congresso. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, essa infralegalidade, entra num daqueles casos que muitos que discutiram antes da pandemia, problemas da democracia, cientistas políticos pelo mundo, americanos, ingleses, falavam de modus de você ir meio que sabotando a democracia, sem fazer nenhum golpe lá nos anos 60 e 70 na América Latina. Você vai destruindo agências do Estado, como a matéria falou, tudo agência do Estado, e nesse processo você vai criando uma situação de insegurança, desorganização, inoperação. E aí o governo Bolsonaro piorou uma coisa que no Brasil é difícil, que é essa separação entre instituição de Estado e instituição de governo. E nesse movimento, ideologizando e destruindo um Estado que já é fraco, ele conseguiu, como dizia a matéria, com uma canetada, criar isso que deixa uma sombra. Por isso é que essa coisa de que não basta só você revogar, isso vai levar tempo para ser reconstruído. E nesse processo, por exemplo, ele abriu a Amazônia. Todo mundo sabe que a Amazônia é um problema, que o único grande negócio que tem na Amazônia é devastar a Amazônia como negócio, que a Amazônia está abandonada há muito tempo, que o mundo entende que o Brasil é a periferia da floresta amazônica, é o único ativo que o país tem. Mas o Bolsonaro transformou isso numa escala que os outros governos, pelo menos, mantinham uma certa imagem. Agora, Sérgio, um espectador, o Fábio Medeiros, ele até diz aqui pelo Twitter que o revogaço é necessário. Mas a questão é qual é o tamanho do desafio para fazer isso. Pois é, eu estou de acordo com tudo que foi dito aqui. Eu me implico com o termo revogaço, porque dá a ideia de que você vai da noite para o dia passar uma borracha em todos os decretos que foram editados pelo governo que agora está terminando. Problema, você cria uma expectativa que é inexecuível. E segundo, é preciso olhar com critério. Eu, digamos, à luz do que fez o governo Bolsonaro, é muito provável que 70% desses decretos precisem ser revogados. Eu estou dizendo um número qualquer. Mas é preciso examinar criteriosamente cada um deles. Porque, digamos, não é necessariamente que todos esses decretos sejam decretos lesivos. Então, eu acho que toda vez que se usa esse termo revogaço, o revogaço da reforma trabalhista, o revogaço da reforma da Previdência, o revogaço de todos os decretos, eu acho que tem uma conotação retórica populista e que leva a crer que você não precisa olhar com critério. Não é porque o governo Bolsonaro fez as coisas sem critério que o governo que entra não deva repetir o mesmo erro. Tem que olhar criteriosamente. Certamente há muita coisa que deve ser suprimida.